Carlinhos, deixa eu só te falar No evento do Prêmio Jovem Brasileiro O que você fez no palco pelo projeto Junto com o Guto, junto com o Rodrigo Paro Foi fazer a gente sair de 75 mil seguidores Pra 150 mil seguidores em 10 minutos Que coisa linda, cara Porque a gente quer cada vez mais Que o sertão seja conhecido Que os desafios sejam conhecidos E que o Amigos do Bem e a transformação Seja conhecido Conte comigo, cara Obrigado, viu? Já fiquei feliz, já cheguei bem Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Obrigada Érica, cadê? Vem cá Gente Como é ser a mulher mais bonita da noite? Não responda Além de mais bonita, mais simpática Mas não está linda? Chique, né? Ah, vamos fingir também Eu também estou fingindo Por quê? Vai sair do bem Que massa, velho Vamos beber? Vamos beber, de certeza? Vamos beber, porque vai ficar bem... Vé, vamos ficar bem rouco Gente, que ar de mistério Coisa diferente Ó, passado Olha a vibe do lugar Cheguei agora Só empresários Gente que contribui muito aí Sei lá Sei que eu estou aqui Vamos se jogar? Vou achar uma taça de champanhe Pega aí Eu vou levando vocês comigo, tá? A gente vai se achando Tá, quando a gente estava esquiando em Samo Ritz, ano passado Na Suíça Na Suíça Samo Ritz Eu fui tomar esse chocolate quente Numa barraquinha Numa daquelas praças E ele disse Olha Veio um rapaz Você é de onde? Eu digo do Brasil Ele disse Olha, veio um rapaz aqui Chamado Carlinhos Maia Você conhece? Eu te conheço, claro Ele fez um story Tomando meu chocolate Eu achei normal Uma pessoa normal Ele saiu Deu assim uns 15 minutos Começou a encher Encheu minha banca De gente Eu nunca vi aquilo É um poder muito grande Isso é verdade Vocês lembram lá na Né? Isso aqui é o doutor Doutor Márcio Cirurgião lá de Fortaleza Isso é verdade O que ele está me dizendo E esse cara Eu acho que ele era Ele é português É uma coisa assim Aí começou aí Muita gente de Portugal Eu lembro disso E ele me contando isso aqui Eu digo Lembra de uma vez Que eu fui lá pra Suíça Que ele tomando chocolate Que ele tomou uma banquinha Aí ele se bombou Verdade Verdade doutor É Tô me embriagando um pouquinho Não, tô não Tô não Ainda não me deu vontade De beber réu não Vou começar a beber Ó O funk dos anos 1970 Olha aí Não vim de gravata Queria mostrar meu anjinho Conheci esses dois Que são de Recife Luana Estão morando aqui É Luana é médica E Arthur é o que? Businessman Hã? Businessman Businessman Aí vieram-se embora Do Nordeste pra cá Tá com saudade Recife é foco Dá saudadezinha Não tem nada Como tem Não tem né Também Tô doido pra mim Mora já Legal Lindo Lindo Mas pra cá Vocês são lindos Tão quanto tempo juntos Vamos puxar assunto Porque assim Até esse povo começar a beber E trocar contato Pra fazer negócio A gente vem aqui O velho Nordestino se conectou E Luana chegou E disse que era um girassol Né Lu? Eu sou Ela fez Carlinhos Eu sou um girassol Eu disse Ah vamos pra aqui do ladinho Tá num casamento Queria estar lá com ele também Mas é isso